Só que ele vai pagar só R$170,00 e o nosso amigo que vai dar R$10,00. Vai ter a... Valeu muito obrigado pela participação. Lote número 127, Mercedes Martínez de Fabri. É um aparador de porta. Parador no que? Aparador, a aparador, ele é uma... É você outro, né? A porta bate pra lá, bate pra cá. Mas vamos que vamos. O marido chegou atrás de casa. É uma arma perigosa. Quanto, Moçada, rapidamente estou aguardando esperando? R$10,00. Que que é isso, Moçada? Só R$10,00? R$15,00? A coisa tá feia, que tão linguando os arros, né? R$15,00 apenas, é o que eu tenho. Obrigado R$15,00, 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 R$15,00. R$15,00, 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 R$15,00. R$15,00, 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 R$15,00 Eu quero ver se vocês vão arrematar essa camisa autografada pelo comentarista da televisão Bandeirantes, que é o Neto, o jogador também. Quero ver quem vai arrematar essa camisa aí. Natalzinho comprou o aparador de porta. Agora temos aqui uma camisa do melhor time do Brasil e da América do Sul. Curitão! Ô, Corinthians! É do 1,99! O homem é que diz que vale 1,99. O outro já tá com o esquerdo na mão pra queimar. E eu tô aqui pra defender os corintianos, gostar de vamos que vamos! Porquanto eu continuo trabalhando, porquanto eu começo a trabalhar a camisa do Corinthians, tem um autógrafo do Neto também, eu não tenho? Tem! Valeu, moçada, vamos que vamos! Porquanto eu começo a trabalhar, porquanto eu começo a vender, tá? Porquanto eu começo a trabalhar, porquanto eu começo a vender, tá? Obrigado, R$40, R$40, R$40. Pode queimar, pagar não tem problema. R$50? R$50 pra queimar, obrigado! R$50, 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 R$50. Ajudando aí, dando o que nós queremos. R$50, 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 R$50. Eu tenho 100, mas tá acabo. 100 pra queimar, não tem problema. 100 reais eu tenho pra queimar. Agora se tiver corinthiano macho, não, vai dar 120 pra não deixar queimar. Tem corinthiano macho aí ou não tem? Tem nada, rapaz. Tu boiola. Tá de férias. Tá de férias. 100 reais pra queimar, gostar da mão de mão. E 10 não queima mais, achou macho lá. 110 reais, 10, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110. Uma, 110 reais, duas e nasce mais pela última vez. Eu consulto, aguardo. O senhor não, não, vendi. Ih, não vendi nada, rapaz. 120, vai queimar de novo? Ai meu Deus. 120 reais, 20, 20, 120, 120. Ô, homem, vai deixar queimar? E 30 não queima mais. 120, a rétima, 130, 130. 40 ele queima. 140, 40, 40, 140, 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 1. E o pior de tudo é isso. Oitado Neto assinou à toa aqui. Ele autografou a camisa e mesmo assim não querendo queimar. 140, 140, 1, 2, vou vender. Se nada mais. 150, 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 1. E pela última vez, consulte agora. E 60 ele queima. Eu se eu fosse corinjano, deixava queimar também. Ah, que feio. 160 reais, uma. 170 ele queima mais. 170 ele queima mais. Eu sou forte, esse caboclo é bom mesmo. 170 reais, 170, 170, 170, 170, 170. Uma. 170 reais, duas e lá se vai. São 80 ele queima. 180, 180, 180, 180, 180, 180. Uma, 180 reais, duas e lá se vai. Cadê os anos corinjano aqui? Cadê? Não tem palmeirense, não tem São Paulino. 80. 80. 180 ele não queima mais. 180 reais, 180. Ó, só queima por 200. Agora, 200 reais. Pra queimar ou pra não queimar? Pra não queimar. Pra não queimar. Aí, agora se dividir mesmo. 200 reais, 200, 200. 220 ele queima. 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220. Ó, e o Ricardinho vai ter que pôr fogo ainda. Ele é corinjano muito assanhado. 220, 220, 220, 220, 220, 220. 230, 230 não queimar mais. 220, 220, 230, 230, 230, 230, 230, 230. 200, 200, o rapaz, ele tem raiva do Coríntia mesmo. 250, vamos queimar. Ó, eu quero pôr fogo. E eu acendo o pavio. 260. 260 não queima mais. 260, 260. Não, ele não vale. Isso aí é palmeirense. Isso aí não vale. 260, 260, 260. Uma. 700, 300, 300 ele queima. 300 reais, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Uma. Opa. E 10 não queima mais. 310, 10, 10, 10, 310. 310, 10, 10, 10, 10. Uma. 350, ele... Engraçado, quanto mais fácil, mais brabo ele fica e mais ele quer queimar. 350, 350, 350, 350. 350, uma. 350, duas e lá se vai. Vai queimar, vai queimar, vai queimar. 60. 70. 370. Oi. 400 ele queima. Vamos aplaudir o homem que quer pôr fogo no mundo, vai. 400 reais, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400. É o neto que doou também, ó. O neto é miserável, só deu uma camisa usada ainda. Ah, perdoa. 400 reais e vai queimar. 400 reais, 400, 400, 400, 400, 400, 400. 400, 400, 400. Vamos deixar queimar, vamos reunir todo mundo, não deixa queimar essa camisa, coisa feia. O meio ambiente vai multar vocês aqui, o Aidan, que coisa feia, deixou queimar uma camisa do Corinthians. 400 reais, uma, duas e lá se vai. Sim ou não? Não mais. Pode queimar? Vamos queimar? Queimou. 400 reais, pode botar fogo. Cadê o homem no fóssil? Cadê o fóssil? Queima lá. Aí eu não vou ter coragem de queimar ali. Eu garanto que ele tem um sobrinho, ele tem um netinho, alguém da família. Vai dar pro Ander a camisa. Aí, valeu Ander. Olha que bonito, que brincadeira sadia, viu? Eu tava com medo, rapaz, já pensou se botar fogo nesse trem? O Avaísca pega fogo aqui, fazer um leilão no sol, pelo amor de Deus, tá louco? Vamos queimar. Lote número 38, iniciando as prendas dos bovinos agora. É Munir Salim Mansur, lote número 38. É uma bezerra nelare.